Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Mercadinhos e até igrejas são alvos de assaltantes na Raiz, zona sul da capital. Com medo, teve morador que colocou grade na casa para se proteger dos criminosos. Essa é a rua Cristo Rei, no bairro da Raiz. Por aqui, quase todos os moradores já foram assaltados. Nós somos abandonados aqui, ninguém olha por nós, ninguém. No último domingo, esta igreja foi um dos alvos dos criminosos. Os assaltantes cerraram as grades desta janela que fica ao redor do templo e levaram todos os equipamentos de som. Um prejuízo de mais de 10 mil reais. Este mercadinho localizado aqui na rua Cristo Rei já foi assaltado por pelo menos 20 vezes. Num deles, um dos proprietários foi atingido por um tiro. Apenas 10 boletins de ocorrência foram registrados. Neste vídeo, é possível ver dois homens entrando no mercadinho. Um vai para a parte de trás e o outro leva a renda do local. Nós não trabalhamos quase com dinheiro, não deixamos mais dinheiro, porque a gente trabalha mais com cartão, mas nós temos que deixar o do ladrão. Esse aposentado mora no bairro há mais de 30 anos. Com medo, colocou grade em toda a casa. Eu sou um ladrão, eu estou preso. O pessoal de rede de bem está roubando no meio da rua. Eu já fui assaltado, todo mundo aqui nesse conjunto já foi assaltado. Dia de domingo, você passa aqui de 11 horas da manhã em diante, não tem viva alma porque os bandidos, ninguém pode sentar mais na porta, nem medo. Então nós queremos uma providência. Em nota, o comandante da área sul da Polícia Militar informou que a segurança na rua Cristo Rei vai ser reforçada. Neste fim de ano, a Secretaria de Segurança reforçou o policiamento no centro da capital, mas muitos clientes que vão às compras ainda reclamam da insegurança em algumas áreas. Todos os dias, milhares de pessoas pegam ônibus no terminal da Matriz, mas a preocupação de quem passa por aqui é uma só, os assaltos. É que é muito perigoso. A gente não pode andar despercebido, tem que estar todo o tempo vigilante, né? Porque a gente não sabe quem é quem, né? Aí é difícil conviver aqui. Nesta época do ano, a movimentação no centro aumenta. Aí os assaltantes aproveitam para roubar celulares, bolsas e dinheiro. E a população já até sabe como eles costumam agir. Pega a tesoura, corta-se a bolsa e já era. Aí leva a bolsa. Aí leva, já era. É difícil. A gente trabalha tanto para ser roubada. Dona Adalgisa trabalha no terminal há mais de 20 anos e ela já presenciou vários assaltos. Eles vão passar com a faca, senão estão batendo carteira, botar bolsinha, viram o dinheiro. Mas o medo de ser assaltado não é só no terminal. Nossa equipe andou cerca de 40 minutos pela nova praça da Matriz e não encontrou nenhum policial no local. Seu Aloysio até arriscou expor o celular dele para fazer fotos da praça. Mas ele sabe do perigo. Tem que ter cuidado. Não tem policiamento ainda, né? A gente espera que tenha, né? Porque uma praça dessa tão bonita, tão reformada, esse policiamento torna perigoso. Mas, segundo a polícia militar, a segurança na área central de Manaus já foi reforçada. Então, nós recebemos reforço administrativo para estar aumentando o quantitativo de policiais na rua. Nós temos também aí a novidade agora do ciclo-patrulhamento. Nós temos agora duplas, a modalidade do policiamento, né? Com bicicletas, temos o pessoal da motocicleta, temos o pessoal do Cosme e Damião e temos as viaturas de área. Então, no momento no centro, contamos com essa modalidade de policiamento para estar trazendo segurança ao cidadão amazonense. E a indicação para quem for fazer compras nesta época do ano é ter atenção e não andar com objetos de valor. O condutor que causou um incêndio em um poço de gasolina na madrugada de hoje estava bêbado. Ele foi preso em flagrante, mas pagou fiança e vai responder em liberdade. Foi durante a madrugada. Um morador de um condomínio filmou o momento em que parte do posto pegou fogo. O posto de combustíveis fica na esquina da Maceió com a Salvador, no Nossa Senhora das Graças, zona centro-sul da capital. Uma das ilhas pegou fogo depois de ser atingida por uma picape que era conduzida pelo personal trainer Leandro Vasco de Souza. A bomba de abastecimento, um cofre, um computador, além de parte do forro do posto, foram destruídos. E chegando ao local, o Leandro, que é o nosso flagranteado, ele estava fora do veículo e confirmou que era ele que estava conduzindo o veículo e que veio a colidir com a bomba de gasolina. O corpo de bombeiros precisou ser acionado para controlar o incêndio. Apesar do susto, apenas o motorista do veículo ficou ferido. O posto permaneceu fechado durante todo o dia de hoje. A operação dos funcionários foi para substituir a ilha que pegou fogo. Já o motorista que causou o incêndio foi detido por uma viatura da PM e levado até uma delegacia da capital para prestar depoimento sobre o caso. Ele, durante a conversa com os policiais, ele confirmou que teria ingerido bebida alcoólica. E após os bombeiros apagarem o incêndio, eles foram conduzidos para o Detran. No Detran ele fez o teste de alcoolemia, onde foi constatado que ele estava com 0,7 miligramas por litro de álcool no sangue. Leandro foi autuado em flagrante pelo crime de embriaguez ao volante, mas pagou fiança de 3 mil reais e vai responder pelo crime em liberdade. A picape teve perda total e foi levada para o pátio do 12º DIP. A marina do Davi, no Tarumã, está cada dia mais poluída. O cenário assusta qualquer pessoa. O lixo acumulado está espalhado em toda a orla, de onde saem lanchas e barcos de turismo todos os dias. A imagem simboliza bem a vida do ribeirinho no Amazonas. Uma criança, uma canoa e a imensidão do Rio Negro. Mas toda essa beleza corre um sério risco de desaparecer nos próximos anos. Conhecida por ser o ponto principal de saída para flutuantes e praias aqui da capital, a marina do Davi está cercada de lixo. Seu Adonis trabalha aqui com o transporte em embarcações há 12 anos e disse que o turismo tem sido prejudicado por causa da sujeira. As pessoas imaginam, acham que esse lixo é produzido aqui e também quanto a navegação das lanchas prejudica, bate hélice, causa prejuízo devido a grande quantidade de lixo. Ao contrário do que os frequentadores pensam, toda essa sujeira vem aqui da nascente do gigante, que começa no bairro do Iléia. Até chegar aqui, ela passa por mais de 10 igarapés, trazendo todo tipo de lixo. Na orla, a quantidade de garrafas PET e isopor impressionam. Sempre secado. Isso é há muitos anos que vem acontecendo isso aqui na marina do Davi. O problema é tão sério que no ano passado foi criado o projeto Remada Ambiental. Uma vez por mês, cerca de 250 voluntários se reúnem para limpar a área. A gente tem uma equipe de agentes ambientais que essa equipe fica justamente para conversar com os usuários. Como a marina do Davi recebe diariamente muitos usuários para poder ir para a Praia da Lua, Praia do Tupé, eles têm que passar por aqui. No dia da ação da remada, a gente deixa esses agentes conversando. A outra parte do voluntário a gente distribui em pranchas de estender pedra, de supe, caiaque e nos botes cedidos pela Candafe. Mas é preciso mais do que apenas limpar e informar os banhistas e turistas. Segundo Jadson, a saída é parar de poluir. A gente não pode fazer com os outros rios, rio Tietê, que poluiu e agora estão lutando para despoluir. Não, a gente tem que fazer o trabalho certo. Não é poluir para depois despoluir, é não deixar poluir. As doações de sangue só caem no Hemocentro do Amazonas e a demanda por bolsas de sangue aumenta nessa época do ano. Essa foi a primeira vez que Raimundo doou sangue. Eu pretendo voltar doar várias vezes para quem precisa. No Emoã, o estoque está abaixo da média. O ideal era que tivessem 800 bolsas estocadas, mas até agora são apenas 400. São muitas pessoas fazendo cirurgias, urgências, emergências dos hospitais. Os pacientes do Hemoã que fazem tratamento de leucemia, hemofilias e eles tomam sangue constantemente. Então eles precisam constantemente ter sangue para repor a sua saúde. A falta de doação é para todos os tipos de sangue, mas principalmente para o O positivo e O negativo. Mais de 50% da população é O positivo. Então é o tipo de sangue que mais a gente precisa, mas os demais também nós estamos precisando, porque o estoque está crítico, né? No A positivo, no AB positivo, todos os demais tipos nós estamos precisando. As parcerias com igrejas e as Forças Armadas têm ajudado o trabalho do Emoã. Na manhã de hoje, os soldados da Marinha foram fazer parte dessa corrente do bem. As pessoas deviam ter a consciência que tem muitas pessoas que precisam, né? Para doar é preciso ter no mínimo 50 quilos, ter entre 16 a 59 anos e se for menor de idade, deve ir acompanhado dos responsáveis. Além disso, é fundamental se alimentar bem, ter tido uma boa noite de sono e levar um documento oficial com foto. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Obrigado. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri